Fala pessoal, tudo bem? Esse é o canal Aeropauta, canal voltado a tentar entender as principais notícias de aviação do Brasil e do mundo. Pessoal, vocês viram essa notícia aqui? Essa aqui foi vinculada na revista Aeromagazine. A FAA investiga a entrada de pessoa não autorizada no cockpit durante o voo. E esse caso aqui, pessoal, foi bastante emblemático. A gente lembra um caso que foi um assunto do momento, ou melhor, durante um bom tempo, que aconteceu aqui no Brasil, bastante famoso. A gente vai tentar entender um pouquinho o que aconteceu nesse aqui e qual é a associação e por que essa associação de deixar ou não pessoas entrarem na cabine é uma coisa bastante perigosa, em termos não apenas de segurança do voo, mas também das questões jurídicas, tá bom? Não esqueça de você deixar o seu like aqui no nosso canal, você se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Pega esse vídeo aqui e manda para os seus amigos aí, pessoas que gostam de aviação, pessoas que gostariam de entender um pouco das notícias que são vinculadas na mídia, no dia a dia, tá bom? A propósito, pessoal, aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês o link da nossa rede social para que você possa mandar um direct para a gente, tá bom? E sugerir uma pauta também para a gente conversar aqui, tá bom? Lembrando que você não precisa se identificar, se você quiser, a gente não identifica você, tá bom? Você simplesmente vai colocar lá um pseudônimo, né? Você vai escrever qualquer nome que você queira lá que a gente vai fazer a leitura aqui da notícia e vai dizer qual é o pseudônimo que você escolheu lá também, tá bom? Então, já aproveita, já segue a gente lá e deixa lá uma notícia para a gente conversar aqui no nosso canal, beleza? FAA investiga entrada de pessoa não autorizada no cockpit durante o voo, né? Esse voo aqui, pessoal, foi um voo que aconteceu no começo do ano, né? Mais ou menos no começo do ano, de um voo que foi um voo fretado pela equipe de time de baseball The Rockies, tá? E esse voo aqui foi um voo operado por uma aeronave e tripulação da United Airlines, né? Da United e um dos integrantes da aeronave, desculpa, do time de baseball ele assentou, né? Com consentimento da tripulação no cockpit, no banco aqui do assento do comandante e o voo já estava em voo, né? E assim, pessoal, muito provavelmente esses caras aqui, né? Todo mundo, né? Porque a gente sabe que a mídia veiculou isso muito, né? Exaustivamente que hoje em dia, principalmente depois dos atentados de 11 de setembro a cabine tem que estar trancada durante todo o voo a gente inclusive fala aqui na reportagem sobre isso, né? E assim, mesmo sabendo de tudo isso, né? De todas essas circunstâncias, como é que esse cara ainda senta aqui na cabine? Como isso pode ter acontecido, né? Vamos tentar entender então O caso aconteceu então no voo fretado, como eu falei, entre Denver, nos Estados Unidos e Toronto, no Canadá, em 10 de abril desse ano, de 2024, tá? O suposto, lembrando que sempre a gente tem que colocar suposto, né? Até que tenha todas as situações jurídicas tenha transitado em julgado, né? O suposto vídeo postado nas redes sociais mostra que um homem ocupando que é esse cara aqui Esse cara é um dos técnicos, né? Do staff do time chamado The Rockies, né? Um time de beisebol E ele aproveitou lá que o comandante não estava na cabine Ou ele aproveitou que, de repente, o comandante foi no banheiro, foi tomar uma água, um café, sei lá E ele aproveitou lá e sentou, né? No banco reservado para o comandante durante o voo, tá? E, enfim, aí no vídeo, né? Mostra, né? Eu não tenho, infelizmente, aqui o vídeo É que tem um videozinho aqui apenas comentando aqui sobre a situação Quem postou, um dos pessoal do staff do time postou a imagem desse cara aqui chamado Bambam Postou nas redes sociais, inclusive a gente pode ver aqui, foi isso que foi no Instagram E aí postou ele lá sentado na cabine lá durante o voo, né? Ele percebeu como tomou uma projeção A situação que ele tinha sentado lá, etc Ganhou muito destaque, né? Acabou apagando esse vídeo das redes sociais Mas, né? Eles conseguiram alguns cortes, né? Alguns crops lá antes de ele apagar E mostrou realmente que a aeronave estava em voo E ele sentadinho lá no lugar do comandante, né? No vídeo, pessoal, eu vi antes de apagarem esse vídeo aqui Mostrou realmente, eles fizeram um pan, né? Eles pegaram a imagem, assim, correram por toda dentro da cabine Mostrando a cabine, mostrando ele sentado, né? Etc, e tal E o avião estava realmente em voo A gente pode perceber aqui que a aeronave estava em voo Tá? E aí o que acontece, pessoal? Depois de ter tido toda essa situação aí, né? De toda essa repercussão A United, né? Abriu aí um inquérito aí Tanto a United quanto o FA Abriram um inquérito, né? Pra poder apurar as circunstâncias desse cara Ter sentado lá no assento do comandante Durante o voo Isso aqui, pessoal, é uma coisa que é importante, né? Esse voo aqui, deles aqui Era um voo fretado Ou seja, não era um voo de passageiros Que vai lá no aeroporto, compra um bilhete Não Era um voo fretado Os The Rocks fretou a aeronave inteira Muito comum de acontecer esse tipo de situação Porém E aí, talvez na cabecinha deles acharam assim Ah, a gente fretou o avião inteiro Então o avião inteiro é nosso Então eu posso fazer o que eu quero Não é bem assim Tanto é que deu ruim Deu ruim não somente pra o The Rocks Não somente para o Bambam Que o nome dele, na verdade, é Hensley Muller Sei lá Deu ruim pra ele E principalmente Claro, claro, claro Deu ruim pro comandante com o piloto Pra tripulação, né? Aí o United mandou aqui uma nota Falando justamente Da situação que houve uma É, é, é Parece estar mostrar Segunda nota, né? Que parece mostrar uma pessoa não autorizada na cabine Parece não Ficou claro, né? De uma pessoa não autorizada na cabine de comando Em altitude cruzeiro Enquanto o piloto automático estava acionado Com uma violação clara Nas nossas políticas operacionais de segurança Relatamos o incidente a FAA E retiramos os pilotos de serviço, né? Enquanto conduzimos essa investigação Disse a empresa através da nota Tá bom? Então, pessoal É Quando eu vi isso aqui Né? Na hora Eu acho que quem é mais É Quem já tá na aviação um pouco mais de tempo Na hora remeteu a isso aqui, né? Tandemite pilotos por foto de latino na cabine Esse fato aqui, pessoal Foi muito comentado na época Foi até motivo de muito meme Numa época que nem o meme era tão comum Como é hoje em dia Que foi o que aconteceu nesse voo aqui O latino Cantor latino Muito famoso aí, né? Todo mundo conhece o latino, né? Festa na Pei Escambau A4 E Ele foi lá Estava num voo Nesse caso aqui, pessoal Era um voo comercial normal Tinha passageiros, etc Né? Passageiros que Compraram o bilhete, etc E tal, né? E aí ele achou bonitinho lá Pediu lá Posso tirar umas fotos? Posso Né? Eu pedi pro comandante Pro comando Posso tirar umas fotos? Pode Senta aí Aí ele Pum Legal, né? E aeronave estava em voo Ah E aí tirou as fotos Ele chegou em casa Ah, que bonito Não sei o que Ah, eu de comandante Ah, eu de piloto Tum Postou na rede social Lá Não sei se foi no 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 Facebook Sei lá Em alguma rede social Isso aqui Deu um Bizinho Tremendo Na época Porque Mostrou lá Ele Efetivamente Voando O avião Voando Lá em cruzeiro Também Logicamente Estava o piloto automático Etc E tal E o Bonito Lá Sentado Na cabine De comando Durante o voo Isso aqui Pessoal Deu uma Terminou Em demissão Né? Durante o Terminou Na demissão Dos dois pilotos Né? Porque a brincadeira Do cantilu latino Durante o voo Da TAM Entre Recife Rio de Janeiro Né? Quando Havia Autorizado A entrada Do cantor Na cabine Em pleno voo Tá? E aí Eu lembro Pessoal Tá? Que Nesse 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 caso Aqui Do latino Muita gente Achou injusto Por parte Da empresa Por ter Feito Por ter Dispensado Também O copiloto A gente Sabe Que o Copiloto É um Presuposto Comandante O comandante É a autoridade Máxima Durante o voo Ele é responsável Pelas ações Inclusive Do copiloto É Durante o voo Né? E E assim Pessoal Uma coisa Que a gente Tem que lembrar Que No caso Específico Supostamente O copiloto Foi Acabou sendo Que O copiloto Devia ter Tido Algum Tipo De Sei lá Trocar Uma ideia Comandante Falar Comando Não vamos fazer isso Não Deixa ele sentar Não Comando Ou então Sei lá Ele pegar Um celular E gravar Falar assim O colega Saiu Do coisa Deixou O rapaz Aqui sentar Na coisa Eu estou Eu estou Contra Essa ação Contra Essa ação Enfim Ele tentar De alguma forma Se resguardar Mostrando De alguma forma Provando De alguma forma Que ele Não Não acha Que é Correto O procedimento E Tomando uma atitude Com relação a isso Né? Então assim Nem que seja Através da gravação Num vídeo Ou ele reportando No diário de bordo Durante o voo No tal De Recife Para o Rio O comandante Ou o copiloto Também pode ser O outro lado Comandante Autorizou Contra a minha Vontade Também Não estou De acordo Que foge Dos preceitos Que estão No MGO Da empresa Ponto Assina Diário de bordo Beleza Ou seja O tripulante Ele tem que se resguardar Com relação Aquela situação E lógico Trocar uma ideia Falar o comando Ou então O copiloto Não vamos fazer isso Não Vamos manter O padrãozinho Alguma coisa Nesse sentido E eu lembro Que na época O pessoal Ficou bastante Injuriado Porque Poxa Como assim A empresa Mandou Os dois Embora Por justa Causa Porque tem Uma coisa Importante Tá pessoal Tá aqui O latino Assentado Na cabine De comando Ele é piloto Não Ele é Um piloto Habilitado A voar Um Airbus Não Ele é um piloto Habilitado A voar Airbus Pela TAM Linhas aéreas Não Ele poderia Sem querer Ou então De repente Ali numa brincadeira Ali Colocar a mão No side stick Ali do Airbus Apertar Sem querer Ali O autopilot Desacopar O piloto automático Poderia Poderia Supostamente Poderia Acontecer isso Poderia De repente Ele apertar Um botão Ali E cortar Um motor Em voo Não sei Se o Airbus Permite fazer isso Com tanta facilidade Poderia acontecer Poderia Poderia De repente Não apenas O latino Estou falando Latino Por causa Da situação Em tela Poderia Por exemplo Alguém Ali na cabine Que não é autorizado Em voo Chegar ali No punho De fogo Puxar O punho De fogo Achando que é Um negocinho De árvore De natal Ali E cortar O motor Através Do punho De fogo Poderia São coisas Que poderiam acontecer Então a empresa Ao meu ver Agiu corretamente No sentido De demitir Esses tripulantes Para dar uma Resposta Aos passageiros Que estavam em voo Porque qualquer pessoa A bordo Ali Qualquer passageiro Poderia entrar Com processo Contra a empresa Não sei se aconteceu Isso Eu não lembro Se aconteceu Mas Qualquer pessoa Ali Poderia entrar Com processo Contra a empresa Dizendo que a empresa Colocou Permitiu Uma pessoa Não autorizada A sentar No banco Do comandante Durante o voo E colocar a vida Em risco Entenderam Esse é um dos motivos Moçada Que ao meu ver Com todo respeito As Pessoas que pensam O contrário Que a empresa Sim Executou Uma ação Correta Nesse caso Aqui do latino Tá bom E no caso Aqui do glorioso Bang Bang Provavelmente Infelizmente Os colegas Vão acabar Infelizmente Sofrendo alguma Retaliação Não retaliação Alguma sanção Administrativa Por parte da empresa Porque pessoal Realmente Não é brincadeira Como eu conversei Com vocês Pode acontecer Alguma coisa De repente Até um Um cara Desse tamanho Eu também sou Grandão Qual esse cara aqui Esbarra aí Sem querer Achando que é só Uma alavanquinha E de repente Tá abrindo Sei lá Um speed Break Desligando lá Sei lá Uma chave Importante Sei lá Qualquer coisa E durante Durante O voo Depois Quando o avião Tá no chão Com o trem De pouso Baixado Ah uma coisa Que é importante Alegaram-se No tempo Aqui No caso Do voo Aqui Do latino Falou que Não Não tinha Problema Não Porque Tava em Totalmente Segurança O avião Tava no chão Não Não tava No chão Todo mundo Viu aqui Que as imagens Mostrou Com maior Qualidade Que esse aqui É apenas Uma reprodução Mas mostrou Que realmente O avião Tava voando Você pode ver Pelo Ecam Aqui Você pode ver Pelo trem De pouso Up As velocidades Tudo mais Que o avião Tava em voo Então não teve O que falar Aqui então Nem se fala Aqui então Foi outra situação Que não tem O que se falar Com relação A isso aqui Então assim Pessoal Com toda a vênia Com relação A quem Acha o contrário Mas acho Que sim Tanto a TAM Quanto A antiga TAM Que agora é a TAM Quanto A que a United Provavelmente A United Vai fazer Vai seguir O mesmo caminho Que é Desligar Infelizmente Os colegas Que acabaram Permitindo Essa situação E fica de exemplo Para todos nós Porque realmente Como eu falei Não é Brincadeira Tá bom Espero que vocês Tenham curtido Aqui o vídeo Não esqueça Pessoal De você se inscrever E claro Pega esse vídeo Aqui E manda Para um amigo Seu Para entender Por que Que acontece Dessa situação Mesmo você Querendo fazer Um bem Para alguém Mas tem Consequências Bem chatinhas Tá bom Espero você No próximo vídeo Valeu